Olá amigos do YouTube, aqui é o Eno do canal Frutos Verdes, estamos de volta com mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica, que é uma técnica que eu já usei em outras frutíferas Tem umas dessas outras frutíferas que eu citei, que estão em teste ainda Mas esta, que é a fruta do Conde, tem aqui umas estacas que eu cortei Que eu saí de manhã bem cedinho, para capturar essas, capturar no bom sentido Essas mudas que eu consegui com uma senhorinha, gente boa Essa espécie aqui é uma espécie assim estrondosa, eu não estou alarmando não, realmente é verdade Ela é uma fruta muito grande, ela chega a pesar 2 kg uma fruta dessa, uma fruta do Conde dessa espécie aqui Como vocês podem ver, as folhas foram danificadas assim, não é eu que bati elas não Elas estavam, aliás elas sofreram assim um ataque, né, de granizo, chuva de pedra mesmo, pedra de gelo Choveu esses dias, deu duas chuvas de pedra, aí que foi terrível Mas enfim, elas não se danificaram, pode ver que o caule foi afetado também, porque caiu umas pedras até assim, desse tamanho Grande E aí, elas estão vivas, eu deixei elas na água Eu tenho outras aqui, ó Como ela está molhadinha, eu deixei dentro da água Uma Eu tenho uma outra aqui Eu vou aproveitar, eu falei, eu vou fazer o vídeo dessa Dessa, desse fruta do Conde E vou aproveitar, eu vou deixar, eu vou deixar duas pra mim, enraizada, pra mim, pra mim fazer um bonsai, né, pra me dar início a um bonsai Então, porque ela é muito linda, né, é estondosa demais De linda Então aqui eu vou fazer assim, ó Primeiro, primeiramente aqui, nós vamos puxar aqui essas Depois eu vou cortar elas e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o enraizamento Primeiro eu vou mostrar um enraizamento aqui pra você Pra você Ó, eu tenho uma pequena estaca, ó Ela tem dois brotos, ela saiu brotos aqui embaixo Saiu aqui E saiu em cima Em cima eu tirei, porque Geralmente ele se deteriora aqui Quando você apara ele Porque como você pode ver Eu não deixei ponta aqui, ó Ó, esse aqui Como essa aqui, ponta, ó Né Eu cortei Cortei aqui, ó Né, então Como você pode ver, ó Ele se deteriora um pouco em cima Mesmo que você use um vedante, alguma coisa Ele vai dar uma deterioradinha E aí eu deixei ele Com dois brotos só Só com dois brotos Daí a gente vai tirar ele aqui Eu deixo esse algodãozinho aqui, ó Em cima Porque esse algodãozinho aqui Ele retém água Daí ele, né, ele fica aqui do ladinho do... Ó, ele fica assim, ó Do ladinho do... Da estaca Ele retém a água e ele fica... A água fica ali Se caso você esquecer algum dia De molhar, ó, de molhar ele De irrigar Essa água aqui vai nutrir parte da casca dele aqui Então é mais uma dica do canal Nós vamos tirar aqui esse algodãozinho Porque daí a gente já vai mudar ele ali E aí eu vou tirar ele aqui Para mostrar para vocês Como é que ele vai estar Esse nós não vamos puxar ele Vamos tirar ele assim Porque... Ele tá... Ele tá... As raízes... Eu acredito que as raízes estão Bem... Bem pequenas ainda Bem fracas, né? Ó Vamos dar uma olhadinha aqui Para nós vermos como é que essas raízes estão Daí eu vou explicar aqui para você Deixa eu limpar minha mão aqui também Um detalhe, né? Assim que a gente não deve deixar passar É que assim, ó As frutifras de casca grossa Exceto a goiabeira A goiabeira, quando você faz a estaca dela Que você coloca ela no substrato Ela sai raiz na casca Né? Ela sai... As raízes saem na casca A fruta do conde A amora O abacateio Ele sai Aqui embaixo Ele sai entre a... A casca Ó Pode ver que ele saiu entre a casca Ó Olha Ele sai entre a casca Ele não sai aqui em cima Ó E ela estava enterrada até aqui, ó 7, 8 centímetros O máximo Né? Então, ó Olha que raiz forte Então, mais uma dica, né? Pra você E eu vou dizer agora Pra você Vou deixar ela aqui E depois a gente vai colocar ela de volta ali Que eu vou colocar ela num recipiente maior Porque esse recipiente aqui, ó Esse aqui é só pra enraizamento Depois, quando a gente... Quando ela enraiza A gente tira daqui E coloca num recipiente maior Porque a raiz e o caule Ela em si A estaca em si Vai precisar de mais nutrientes E esses nutrientes Que estão aqui nesse substrato Não é o suficiente pra ela Então Tem que cuidar muito esse detalhe Saiu as raiz Muda, né? Se caso você não usou um recipiente Assim, um recipiente que suporta ela Daí aqui nós vamos fazer assim, ó Eu vou Vou mostrar aqui rapidinho pra você Vou tirar essas folhas aqui, ó Essas folhas tem que tirar com cuidado Pra que não danifique o caule, né? A casca, né? Esse aqui nós vamos puxar pra lá Daí aqui a gente vai cortar assim, ó E aqui embaixo, ó Como tá nesta, ó Porque aqui é assim, ó Eu vou tirar essa aqui pra mostrar pra você, ó Essa aqui eu cortei reto, ó Pode ver, ó Cortei ela reta E você tirar Se você faz isso aqui, ó De repente pode entrar algum fungo Alguma bactéria Vai eliminar a tua estaca Tanto de um lado quanto de outro Eu Então a gente Eu tô mostrando agora pra vocês Assim, é Tô quebrando esse monopólio Que Cortar direto Não em raiz Em raiz assim Casca grossa Todas elas em raiz Até a goiabeira Você corta reto Coloca lá Ela vai enraizar Então nós vamos cortar aqui Que a gente não usa mais esse método Daí a gente vai tirar uma outra aqui Vamos tirar essa aqui Que é mais espessa Que ela tá parecida com essa Na espessura E olha que saudável que tá Ela tá muito saudável Jamais você vai perder, mano Essa daqui, ó Vou tirar aqui Ela tem um broto já, ó Mas a gente vai tirar esse broto aqui A gente não vai deixar esse broto Vamos deixar só aqui em cima Ela tá meio envergada assim Mas depois quando ela enraizar Daí a gente vai aprumando ela E vamos deixar ela ereta Assim pra lá Nós temos esta daqui, ó Que é um pouco mais espessa A gente vai cortar aqui também, ó Porque quando você corta com alicate Olha o que ela faz, ó Ela espana a casca, ó E ela maltrata a casca, ó Então quando você corta reto Com a tua lâmina, ó Ela não faz isso Ó Se corta bem certinho Ó Tira nada não Só Aparou E aí a gente vai usar esse aqui, ó Que é o alho, né Que eu já usei na manga, né A gente vai usar o alho Pra esterilizar ela E não deixar Porque o alho é antibactericida Fungicida E ele ajuda a não A não deixar bactérias, fungos Né, que de repente Pode estar no substrato E atrapalhar o nosso trabalho Ele vai ajudar muito em enraizar E aí, assim, mais uma dica, ó Quando você for fazer Quando você for esterilizar a tua lâmina Ao invés de você usar Se você não tiver o álcool Você faz isso, ó Você corta o alho, ó Daí você passa ele, ó Na tua lâmina Você vai esterilizar ele A tua lâmina Entendeu? Mais uma dica do canal Aí você vai fazer o que? Vai deixar a tua lâmina aqui Que já está esterilizada com o alho E vai passar o alho Porque aqui, ó Aqui tem gema Aqui tem gema E aqui tem gema Quando as duas gemas De cima Você vê que ela começou a apontar E começou a crescer Se sair aqui embaixo Gema aqui embaixo Com brotação Tira-se de baixo Deixa só as duas de cima Como eu fiz nessa, ó Que é pra Dar mais sustentação E puxar seivas, né Pra cima Pra que você possa, né Concluir o teu trabalho Aí vamos passar nela O alho, ó Olha como é que fica já, ó Então você vai passar em toda ela Não precisa ter medo, não Passar aqui nesse Nessa bifurcação E vamos ir E o cheirinho de alho Porque é um alho roxo E ele é terrível de forte Mas ele é O essencial Pra nossa estaca E aí Esse, como ele Eu deixei algum pedacinho Assim Da folha, ó Aí você vai passar Só pra cima Se passar Ele vai quebrar O A gema Então você passa Só pra cima Acompanhando A natureza Da planta Mais esse E aí nós vamos Terminar Mais esse Vamos fazer Três estacas Como eu falei Eu vou ficar Com algumas Eu tenho mais uma ali Dela Que eu não mostrei Pra vocês Mas aquela Eu vou fazer Daí que é Pra um amigo nosso Que ele já Encomendou Pra mim É daqui Da região Mesmo Né Da minha região Ele vem pegar Uma estaca Também Que ele pediu Então Aí outra Vamos passar aqui De cima E aqui embaixo Fina Média E mais espessa Então nós vamos testar Com três Testar não Porque a gente Já não precisa Mais testar Mais nada Como vocês viram Ó Essa aqui Não precisa mais De teste Tá Dentro do padrão Daí aqui Ó Nós temos O nosso substrato Ó Vamos colocar Mais um pouquinho Ó Substrato Drenável Ó Substrato Drenável Aí nós vamos Colocar essa Aqui no centro Porque ela é Mais espessa Não precisa Enterrar muito Vamos colocar Essa outra Aqui ó Que ela Ficar Pra lá Esse substrato Meu é muito Drenável Ele é muito E assim ó O carvão No substrato É essencial Pra essas espécies De casca grossa Precisa urgentemente De carvão Se você tem Se você fizer Na areia Por exemplo De repente Você consiga Mas se você fizer Com carvão No substrato Com carvão Você não precisa Isolar nada Essa eu não isolei Nada Não coloquei Estufa Nada Não tem necessidade De colocar estufa Depois a gente Vai dar uma irrigada E Mais um detalhe Que eu deixei De falar Pra vocês Que é Muito importante Porque assim ó Muitos pais destacam Ah deixa na sombra Eu mesmo já cansei De falar isso No vídeo Essa daqui Que eu fiz Essa aqui ó Eu não deixei Na sombra Falei Eu vou deixar No sol Pra ver O que vai acontecer E ela enraizou Não morreu Então Mais um Monopólio Quebrado Ah deixa na sombra E tal Tá Se você preferir Deixa na sombra Mas E essa dali Eu não deixei Justamente Pra Quando eu fosse Fazer esse vídeo A gente ter Mais novidade Né Pra contar Pra vocês E vocês É Quando vocês Foram fazer Vocês Usar aí No local De vocês Então Aquela lá Eu não deixei Não coloquei Sacolinha Estufa E não deixei Ela na sombra Deixei ela No sol Então Mais um detalhe Então Qualquer dúvida Qualquer Assim É Se você tiver Alguma dúvida Né No caso Deixe seu comentário No canal Que a gente vai Responder com muito carinho Nosso vídeo de hoje É esse pessoal Você que se inscreveu No canal Se inscreva no futuro Tudo a cada milhares Segundo adiante Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Um grande abraço